Tudo bem. O presidente do país, Michel Aon, defendeu que a capital deve declarar estado de emergência para as próximas duas semanas e disse que é inaceitável que 2.750 toneladas de nitrado de amônio fossem armazenadas por seis anos em um depósito sem a segurança necessária. O primeiro-ministro ibanês, Hassan Diab, disse em um pronunciamento que o país enfrenta uma catástrofe e declarou luto oficial de três dias. Ele disse também que o governo irá investigar os responsáveis pelo armazém que funcionava no porto da capital desde o ano de 2014. Apesar do país já ter sido o alvo do mal e viver período de instabilidade política, não há evidência que se trate de um atentado ou coisa do tipo. A explosão no porto causou destruição em larga escala e quebrou vidros de janelas a quilômetros de distância. Alguns barcos que navegavam próximos à costa do Líbano chegaram a ser balançados pela força da explosão. As explosões chegaram inclusive a ser ouvidas em Lanaca, no Chipre, a pouco mais de 200 quilômetros da costa libanesa. O chefe de segurança interna do Líbano, Abbas Ibranri, disse em entrevista a uma rede de televisão que a explosão aconteceu em uma área que armazena materiais altamente explosivos, um nitrato de amônio, mas que não são explosivos em si. Uma embarcação da Força Interina das Nações Unidas do Líbano, o NIFIL, foi danificada após a explosão no porto. Em um comunicado, os capacetes azuis informaram que alguns membros da missão de paz se feriram e foram transferidos para hospitais do país. A explosão ocorreu por volta das 18 horas, 12 horas no horário de Brasília, e pôde ser ouvida a pouco mais de 200 quilômetros da costa libanesa. Segundo testemunhas, a explosão afetou casas e prédios a 10 quilômetros de distância do local da explosão, com fachadas destruídas e vidros quebrados. Segundo a Cruz Vermelha, barcos foram mobilizados para resgatar pessoas e foram jogados ao mar após a explosão. Também segundo a Organização Humanitária, ainda há gente presa nos escombros e dentro de suas casas. A emissora libanesa, a LBCI, informou que o hospital Hotel Dio, de França, no centro da capital libanesa, atende a mais de 500 feridos. O governo da capital pede que os feridos sejam levados para o atendimento em centros de saúde de fora da cidade. Olá, aqui quem fala é o Davi, e seja muito bem-vindo a Isto Humilde Canal. Meus caros irmãos, eu começo esse vídeo fazendo um questionamento, e se você souber a resposta, por favor, coloque aí nos comentários. Como alguém consegue ver fatos como esse, e ainda não acreditar no mundo espiritual? O Simpson, realmente, eles têm debochado de acontecimentos como esse, fazendo previsões muito tempo antes. Você viu na própria matéria do G1, que esse material explosivo já estava naquele lugar ali, há mais de 6 anos. E só veio explodir logo agora, em 2020. O ano onde todas as coisas estão acontecendo de uma vez só. E que vai ficar marcado, você anote o que a gente está dizendo, salve esse vídeo para a posteridade. Esse ano vai ficar marcado como o ano que iniciou a nova ordem. Você viu aí, inclusive, a *** dizendo que já está ali, mandando os seus capacetes azuis, os seus soldados. Se você não entendeu, que eles colocam assim, porque tem pessoas que não entendem. Os capacetes azuis, que capacetes azuis? Você viu que o Exército Brasileiro, por exemplo, em várias fotos que eles tiram aí, está usando os capacetes azuis? A *** não tem soldados, ela não é uma nação. Mas ela tem o direito, e a gente já explicou isso aqui em vídeos antigos, você procure aí. Ela tem o poder de formar exército com os homens do país que ela quiser, inclusive com vários homens de vários países. Ela pode montar um super exército. E ela, para mostrar que é boa, para mostrar que está agindo, ela está mandando lá ajudar o pessoal do Líbano. Isso é muito bom, ninguém está questionando isso. Agora, a gente sabe que isso vai gerar outras coisas mais para frente, que a gente nem pode falar abertamente aqui. Agora, você viu as explosões que aconteceram lá, foi coisa de Dragon Ball. Coisa que quando eu vi, eu disse, caramba, parece que o Dragon Ball está existindo, né? Parece que Vedita estava lá, soltando um ataque Big Bang, algum Kamehameha aumentado 10 vezes. Disseram que 200km de distância, quem estava a 200km, conseguiu sentir o impacto, conseguiu ouvir claramente o barulho. Outra coisa interessante, meus caros e irmãos, que eu também não quero entrar muito a fundo para o vídeo não ser bloqueado, tá certo? Mas, eu vou mostrar para vocês e vocês mesmos tirem as suas conclusões. Antes da grande explosão, você vê aqui que está tendo um incêndio. Olha só essas imagens aqui, ó. Preste atenção que já está tendo um incêndio lá. Mas, as pessoas avistam três pontinhos ali, como se fosse algum drone. E após isso, tem a grande explosão, ó. Está vendo? É claro que esses drones podiam estar ali só filmando, né? E por coincidência isso aconteceu. Mas, é um ponto que eu tenho que destacar. Agora, o Simpson, meus caros e irmãos, fizeram uma previsão perfeita. Muitas pessoas estão dizendo, eu não sei porque eu não sou químico e não entendo disso. Mas, dizem que esse material servia também para fazer fogos. Fogos de artifício. E olha só como o Simpson foi preciso nisso. Você vê a imagem do personagem, né? O Avatar aí. É um libanês, claramente. E ele mostra ali um grande depósito. Um grande depósito de fogos. E para o descuido dele também, ó. Vai haver uma grande explosão. Eu cortei, mostrei só alguns trechinhos lá para dar uns quatro segundos que é permitido. Mas, olha, tá vendo, família? É muito preciso. Você vê também uma explosão muito grande aí. Que o desenho praticamente joga na nossa cara isso. Ah, Davi, mas eu não acredito no espiritual, tá, irmão? Como é que você explica uma coisa desse tipo? Como é que os caras podem prever tantos anos antes esse tipo de coisa? Cada vez mais o Simpson deixa claro. Olha, nós temos informações privilegiadas. Que não faz parte da lógica. Faz parte do espiritual. Inclusive, algumas pessoas me mandaram essa imagem aqui. Eu não vou agradecer aqui a um inscrito, família. Porque foram muitas pessoas. Até gente da minha família. Que nem mandava nada para o nosso canal. Começou, ó, Davi, dá uma olhada aí. Eu digo, ó, graças a Deus que o pessoal está se interessando, né? Mas essa imagem aqui, meus caros irmãos, a gente consegue ver, algumas pessoas conseguirem identificar, né? Que nessa nuvem, algumas têm forma como se fossem de cabeças. Para muitas pessoas, não é nada a pessoa ver o que quer ver. Mas para outras, é uma clara prova que entidades espirituais, forças malignas, estão presentes sempre nesse tipo de acontecimento. Da outra vez que aconteceu lá, naquela outra data, aquele outro acontecimento, coincidentemente também foi numa terça-feira, meus caros irmãos. Não é? Foi numa terça-feira. Então esse tipo de coisa, eu acho que está escancarando o lado espiritual. Como é que o Simpson, um simples desenho, né? Um desenho que inclusive é de comédia, de sábios. Como é que um desenho pode prever esse tipo de coisa? E é uma atrás da outra, com muita precisão. Nós mostramos aqui a nota de 200 reais, né? Que os caras já preveram na Copa. Ali foi duas previsões seguidas. Eles preveram o 7x1 que o Brasil ia tomar naquele mesmo episódio. Eles preveram anos antes que o Brasil ia tomar uma goleada de 7x1 dentro de casa. E preveram também que ia chegar no Brasil as notas de 200 reais. Ah, Davi, mas tem muitos países que usam notas de 200 também. Só que foi dentro... O episódio é muito preciso. Ele não dá margem para erro, não dá margem para pessoas incrédulas criar a sua teoria. E aí o conspiracionista é a pessoa. Não somos nós. Não dá espaço para isso. Porque a nota é brasileira. É dentro do território nacional. O Romer tem virado um juiz de futebol. E tenta ser subornado, né? As pessoas vão lá subornar eles. Deixando claro o que é o futebol brasileiro. Deixando claro o que foi aquele 7x1. Inclusive eu fiz o vídeo. Foi uma faça. Teve gente ali que provavelmente ganhou muito isso. Vou nem falar. E aí eles tentam fazer o mesmo com o Romer. Com nota de 200 reais. Tem lá escrito reais. Não dá para o cara dizer. Ah, é moeda de outro país. Não dá. As previsões do Simpson estão sendo cada vez mais precisas. E eu acredito que isso vai ser usado da forma que está sendo divulgado e vista por muitas pessoas. Isso vai ser visto como. Olha, realmente existe o lado espiritual. Só que é isso aqui que a gente está mostrando. Nós somos os iluminados. Nós seguimos a ele. É um Deus presente. Não é um Deus ausente. Porque eles vêm taxando o nosso Deus criador. O nosso Iaruxo como um Deus ausente. E eles vão mostrar. Olha, o Deus presente vai chegar a hora do ocultismo ser liberado e aparecer às claras. Isso está sendo trabalhado para acontecer dessa maneira. Porque para se implementar um governo único vai precisar também de uma religião única. Vocês sabem disso. Uma coisa anda de braços dados com a outra. Isso foi estipulado inclusive por Deus. Apesar de muita gente dizer e não entender de Bíblia. Não, olha, política e religião não se misturam. Sempre andaram misturadas. Se você olhar ali o Velho Testamento principalmente, você vai ver que desde o começo dos tempos que o rei se consultava com os profetas, sempre consultava a Deus. Para poder tomar as decisões certas. Isso sempre foi desse jeito. E essas coisas acontecendo no nosso mundo, nesse ano de 2020, uma atrás da outra, meus caros irmãos. É um claro sinal do que vem pela frente. A fumaça ainda nem baixou do último acontecimento aqui. Esse vídeo aí, se você não viu, várias pessoas também, por causa de uma neblina junto com as queimadas que estão acontecendo ali no Paraná. Perderam a vida. E a poeira nem baixou. Esse foi o último vídeo que a gente fez. Nem completou 24 horas direito. E já tem esse também no Líbano. E esse do Líbano recheado de acontecimentos e espiritualidade. É drone se aproximando em seguida de uma explosão. É nuvens com forma espiritual. É Simpson fazendo previsão. E ainda tem gente que diz que isso aqui é teoria da conspiração. Somos loucos e temos que ser banidos da plataforma. Infelizmente, meu caro irmão, a única coisa que eu tenho para dizer para vocês, como sempre, é que compartilhe esse vídeo. A única chance que a gente tem de retardar o plano da elite, e são planos que vêm diretamente do inferno, do mais baixo inferno. Eles seguem as entidades malignas e se manifestam de várias formas, você está vendo aí. Não é brincadeira isso. É uma coisa muito séria. É muita energia negativa ali. E a força espiritual é tão grande, tão tremenda, meus caros irmãos. É por isso que a gente tem que se pegar cada vez mais com o nosso Deus para nos proteger dessas coisas, porque a negatividade é muito grande. É absurda. Chega a tomar forma também de um plano físico. Então apareceu ali. Para mim está claro. Porque você não acredita, eu respeito. Mas, para mim está claro aquilo ali. As entidades espirituais se manifestam. E mostram aos seus o que eles vão fazer muitos anos antes. É por isso que vem esses caras do Simpson, que você vê. Como eles debocham da religião. Como eles mostram com desprezo qualquer pessoa que acredita em Deus. Tem um personagem, inclusive, só para isso. Quando eles debocham o tempo todo. Já queimaram o Bíblia, já jogaram no lixo. Já fizeram todo tipo de coisa ali naquele desenho. Só que as pessoas dizem, não, isso aí é zoeira. Você não pode se estressar com isso. Eu sou cristão, mas eu sei separar as coisas. Um cristão que gosta de ver o cristianismo sendo ridicularizado, Debochado e distorcido. Mas é cristão. Sei, né? É cristão mesmo assim. Então, esse tipo de desenho, ele vem mostrando isso em forma de deboche. Porque os seus criadores, eles entram em transe. Eles veem o que vai acontecer e eles colocam ali. Eles têm que colocar. Porque se eles não colocassem, se eles não deram uma chance Para as pessoas se defenderem. O nosso Deus onipotente Não deixaria que isso acontecesse. Agora, as coisas são mostradas. As coisas são apresentadas. São avisadas a todos nós de diversas maneiras. Um simples vídeo desse está te alertando. Mas, aí a pessoa não quer ouvir. A pessoa não quer entender. Ela prefere Seguir o seu mundinho. A sua bolha, né? Que ela criou ali em cima dela. Ela segue como se todas essas coisas fossem fantasias. Quando vem começar a entender e querer ir atrás, Muita coisa já tem acontecido. Muita coisa já tem sido mudada. Mas, uma vez eu repito. Você salve esse vídeo. Anote o que eu estou falando aqui. Porque o ano de 2020, ele vai servir para mostrar aqui. Olha, esse foi o ano que a gente viu que não dava para continuar com a velha ordem. A nova ordem precisa entrar. Precisa de um líder. Porque os governantes já mostraram que não são capazes de cuidar de suas nações sozinhos. Eles precisam realmente de nós. E nós precisamos desse líder. Líder é esse que vai unir todo mundo. Mas, quem conhece as escrituras sabe bem o que isso realmente representa. Então, meu caro irmão, eu conto com a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo. Mostra para mais um amigo. E a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.